Seja muito bem-vindo, Rodrigo Brito! Seja muito bem-vindo! Seja muito bem! Seja muito bem-vindo! 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 na igreja, né, que é um eu acho que pra grandes músicos aí do nível nacional, mundial o início é, eles puxam vai pela linha evangélica e acaba se tornando um grande músico, né, então eu iniciei aos 12 anos e aí quando chegou uma época, já olhei e falei rapaz, eu acho que eu preciso ganhar esse Brasilzão aí, eu acho que esse espaço aqui tá pequeno e aí eu comecei a tocar com banda de forró e graças a Deus já faz, hoje tá fazendo, esse ano tá fazendo 20 anos só de banda de forró, né graças a Deus aí, tem uma carreira boa pela frente aí, quem quiser te acompanhar, contratar é só seguir você nas redes sociais isso, tem lá no Instagram, é Brito com 2T é violinista então tá lá nas redes sociais aí o meu contato também é 8135 4209 que é o 012, né, o pessoal nível nacional aí é 012 a gente faz qualquer tipo de trabalho olha só, vou fazer mais um desafio pra você eita dança gatinho deixa eu ver deixa eu ver uma música alguém sabe alguma música aí? DJ tá aí você rapaz vamos pôr uma música aleatória aqui, pode ser? rapaz uma música pra ele tocar junto? é é isso? é pode ser? então, vamos lá, né? obrigado por você ter vindo, viu? eu quero agradecer o convite parabéns parabéns, sucesso cada vez mais a gente vai pro intervalo com o Rodrigo Brito tocando pra gente aqui vamos ver, ó vamos ver eu quero te encontrar quero te amar você pra mim é tudo minha terra, meu céu, meu mar quero te encontrar quero te amar você pra mim é tudo minha terra, meu céu, meu mar tudo tá aqui tudo tá aqui Legenda Adriana Zanotto